Fala galera, bem-vindo ao Memória de Locadora. Hoje um vídeo muito importante, nessa segunda-feira, dia 13 de novembro, saiu a lista dos jogos que vão competir no Game Awards 2023. Claro que muitos desses jogos a gente já imaginava que estaria nessa lista, que foi lançada agora, 1 da tarde, no caso horário de verão lá nos Estados Unidos, foi às 2 da tarde, eles fizeram uma live e mostraram esses jogos que vão sair. E a gente vai conversar um pouco sobre esses games aqui, então se você quer saber essa lista, fica ligado nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal que a gente tem vídeo de segunda a sexta, fora que você sempre vai estar ajudando aqui o canal Memória de Locadora e eu agradeço demais, beleza? Então não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Partiu, vamos para esses jogos falar um por um. Beleza, o primeiro que tem lá, Alan Wake 2. Vamos lá, Alan Wake 2, eu ouvi algumas reclamações que só PC da NASA roda ele, né? A galera disse que precisa de um PC muito foda para rodar esse game, mas que o game está funcionando muito direitinho, está sem bugs nenhum, pelo menos eu não ouvi falar a comunidade reclamando de bug nesse game. Sei que Alan Wake 2 tem grandes chances, porque a história é muito boa, né? Faz tempo aí que a gente não vê um game do Alan Wake, e esse é o Alan Wake 2, veio aí mesmo para levar esse Game Awards. Mas eu não gostei muito, né? Eu acredito que tem outros jogos aqui dessa lista que são bem melhores que eles, na minha opinião. Vamos lá ver qual é o próximo jogo. Baldur's Gate 3, cara. Porra, não sei nem o que falar, mas o que falar de um jogo que é altamente baseado em uma regra de RPG existente, como Dungeons & Dragons, e o melhor de tudo, cada vez que tu vai jogar o Baldur's Gate 3, é totalmente diferente. A narrativa muda cada vez que você joga, os textos mudam, a história muda. Então, o que falar de um game que é gigantesco, que tem uma infinidade de coisas para fazer, e que cada vez que você joga tem uma narrativa diferente, assim, ele é um dos principais candidatos para ganhar mesmo o Game Awards. Eu acho que nessa lista aqui, eu acho que ficaria entre ele e o outro, mas eu colocaria ele em primeiro lugar pela questão da inovação, que eu acho que o Baldur's Gate é bem mais inovador do que o próximo que eu vou falar, que é o concorrente dele, que eu acho que é o segundo que estaria na posição. Mas eu não vou falar, eu vou seguir a lista que eles botaram lá, a sequência que eles colocaram lá direitinho, beleza? O próximo, Spider-Man 2, jogaço, bonito pra caramba. Todo mundo tá elogiando aí esse game da Sony para, né, claro, o exclusivo do Playstation. Só que, tipo assim, Spider-Man 2, pra mim, ele peca em um momento. Por mais que a história seja incrível, tudo ele é uma continuação. Eu não sei se ele tem algo pra trazer como game, pra trazer o título de game do ano, já que ele é uma continuação direta do primeiro jogo lá, do Spider-Man também, que foi um sucesso absurdo. Cara, talvez isso, por esse motivo, ele não leve. A gente sabe que a galera ama Homem-Aranha, e o jogo tá incrível, tá bonito. Queria muito estar jogando ele, infelizmente. Não tenho nem um Play 4, nem um Play 5 pra estar jogando. Mas, eu acredito que ele não leve, por ser uma continuação, e não traga, na minha opinião, nada de inovador. Sim, é legal ver os dois personagens interagindo, você jogar um com o outro, mas isso também não é novidade pra nenhum game. Já aconteceu antes, já é usual nos games. Então, eu acho que ele não leva por esse motivo. Resident Evil 4. Cara, Resident Evil 4 é um remake do game que foi lançado lá em 2005. Resident Evil 4 foi de 2005, eu não lembro. Mas, ele foi lançado há muito tempo atrás. Eu tava ontem conversando com um amigo meu, um moleque manja muito de videogame, que é o João Vitor. João Vitor, se você estiver assistindo aqui, um abraço pra você, meu querido. E a gente tava conversando. Ele falou, cara, eu acho que Resident Evil 4 leva. Eu falei, tá, tudo bem, mas é um jogo muito antigo com a história, já que todo mundo conhece. Será que ele tem força suficiente pra trazer o título de jogo do ano? Já que ele é um jogo bem antigo, que aí foi saturado e ressaturado, tudo bem que essa versão nova trouxe novas coisas. Mas será que isso que foi incluído como novas coisas dentro do Resident Evil 4, traz suporte suficiente pra deixar ele como jogo do ano? Eu não sei. Apesar de ser um jogo aclamadíssimo, que eu amo de paixão, mas eu não sei se o Resident Evil 4 também tem essa força pra levar aí o game do ano, como eu tô falando, né? Eu acho assim, vou falar todos os vídeos, vou dar meu voto, acho que vocês já perceberam qual é meu voto, mas tudo bem. O próximo, Super Mario Bros. Wonder. Incrível, fantástico, colorido, mas eu acredito que passa direto, ele pode ganhar em outras categorias, mas como game do ano, Super Mario Bros. Wonder, por mais incrível que ele pareça, e eu tô louco pra comprar ele pro meu Nintendo Switch, mas eu não acredito que ele leve, já que, tipo assim, por mais inovação que ele trouxe de um game 2D do Mario, ele trouxe muita inovação pra um game 2D do Mario, mas pra mim ainda continua sendo mais do mesmo. Desculpa, é a minha opinião. Já o último que saiu é o Tears of Kindle, o Zelda Tears of Kindle. Ele aqui, pra mim, é o que bate de frente com Baldur's Gate, na minha opinião. Por mais que ele tenha a mesma coisa do Spider-Man 2, que ele é uma continuação direta, né, do Zelda Bafo do Selvagem lá, né? Só que é o seguinte, ele trouxe uma mecânica que muda o jogo completamente. A questão da mecânica lá de construção, você vê aí vídeos na internet, o quanto bombou vídeos na internet, mostrando aí as construções que dão pra fazer dentro do Zelda Tears of Kindle, e como elas são incríveis dentro do jogo. Talvez essa mecânica, por si só, mantenha o título de jogo do ano, traga isso, claro, isso somado a uma história incrível, uma narrativa incrível, ele também tá concorrendo como melhor diretor e melhor narrativa, mas juntando tudo isso com essa mecânica incrível que foi trazida dentro do Zelda Tears of Kindle, eu acredito que ele seja um concorrente direto do Baldur's Gate 3, que também tá incrível. Mas, na minha opinião, aqui, como profissional, profissional, bora, como profissional jornalista de games, agora pronto, agora vou me sentir. Eu votaria pra ganhar no Baldur's Gate 3, a gente vai ver aí 7 de dezembro, ver quem vai ganhar esse jogo, eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma live, pra mostrar ao vivo tudo que tá rolando nesse evento, né? Já que a gente tá ficando órfão de eventos de game, né? Mas, na minha opinião, seria o Baldur's Gate 3, ele levaria o jogo do ano, e, na minha opinião, ele vai levar o jogo do ano, porque ele é o que tem de mais diferente, de narrativa mais diferente, de mecânica legal, tudo baseado em Dungeons & Dragons, eu acho que Baldur's Gate 3 leva com certeza. Você aí que tá em casa, deixa nos comentários agora mesmo, qual jogo desses, qual dessa lista, né? Que é a lista oficial do Game Awards, que acabou de sair, qual dessa lista você acha que vai ganhar como game do ano? Deixa que eu quero muito saber, e a gente inicia uma conversa aqui, em relação a isso, nos comentários, porque vai lá, deixa a tua opinião, qual jogo ganha, e por que ele vai ganhar, beleza? Eu sou o Fabrício Braz, e até o próximo vídeo aqui, no Memória de Locadora, não se esqueça de se inscrever e curtir, valeu pessoal, fui! e até o próximo vídeo.